Música Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que aqui tá tudo bem, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus E hoje pessoal, estamos aqui nesse comecinho de semana, bem animado, com a participação da nossa amiga Vavá e do meu irmão Mateus Oi, oi, oi amiga! Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aê, o meu irmãozinho Mateus, manda oi, oi Mateus! Oi pessoal, tudo bem? Aê, então estamos aqui com esse vídeo novo no catálogo e a gente vai fazer um vídeo adivinhando os personagens aqui junto com a nossa amiga Vavá, né amiga? É, os personagens de The Amazing Digital Circus Sim, é, é isso mesmo o nome né amiga? Esse é o nome do The Amazing Digital Circus, é isso mesmo O meu irmão, ele conhece alguns personagens Não, eu conheço todos, quase É, ele falou que quase todos que ele conhece aí né? É quase todos e você... É, exatamente né? Verdade mesmo hein? E se você tá acompanhando o vídeo, eu peço pra vocês, se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva aqui no canal Felipe Mateus Gamer E se inscreva no canal da nossa amiga Vavá Game aqui, da nossa amiga né amiga? O canal Tina né? A lá tem vídeo de Gacha né? E também se inscreva no canal Crescendo com Mateus, que no canal do meu irmão tem vídeos de Roblox, vídeos também de memes que ele faz lá Tem vários vídeos da hora também Então passa no canal da nossa amiga, no canal do meu irmão, que a lá sempre tem novidade e divertido também Né amiga? Sim, e no meu canal novo gente, tem um vídeo novo que eu postei gente Sim, tem um vídeo novo lá também, no canal da nossa amiga né amiga? Um vídeo novo lá também Sim É, deve tá muito da hora né amiga? Hehe Então, é, acho que eu já tô pronta hein? Vamos ver se eu consigo então né, se eu consigo adivinhar né, o personagem Então vamos começando o quiz de hoje Vamos começar o quiz, vamos começar o quiz de hoje O primeiro personagem vai ser Sim Aí irmão, qual que é a idade da Pamini? Aí eu não sei Meu irmão falou que ele não sabe a idade da Pamini Então, então vocês podem criar uma idade pra ela Tá bom, é, a Pamini acho que deve ter uns 16 anos Você errou, ela tem 25 Ah, sim É que o meu irmão falou que ela é baixinha, ela é baixinha É Mas, então ela tem 25 anos É Interessante, interessante Ok Essa é a Jaxi Acertou o nome, agora qual a idade? Ok, a idade é... 32 32 32 Ah, sim, tá bom É 22 anos, então 22 anos Ok, ok Sim Ok Próximo personagem Próximo personagem Sim Ah, o Caim Ah, o meu irmão sabe O meu irmão sabe, o meu irmão sabe Isso aí É Qual o nome? Caim É Caim, isso aí Nossa, ele... Nossa, ele tem o nome Mas fala a idade, a idade É Ele tem uma cartola na cabeça? Tem uma cartola Sim É, o meu irmão falou que ele é parecido com o tio Cartola, né Que ele tem uma cartola, né Igual o tio Cartola do Pig É, parece É E ele tem uma dentadura também Olha a dentadura dele aí Aí Qual a idade dele, então A nossa amiga falou Qual a idade ele tem aí, fofinho? 25 25? O Matheus falou que ele tem 25 Você errou Ele não tem idade Porque ele é um NPC NPC São tipo bots Ah, ele é... Ele é NPC Ele é tipo bots Então ele não tem idade, então Ele não tem idade Ah, entendi Aqui, ó Próximo personagem Ih O próximo personagem agora É esse aqui Esse aqui Então Esse personagem aqui Eu não sei qual que é o nome Eu não sei Eu não sei qual que é o nome Eu não lembro o nome dele O Doctor não sabe? Não Não lembro o nome O nome dele O nome desse personagem aí Meu irmão falou que esqueceu o nome dele É... Esqueceu... Esqueceu... Mas lembrava Mas agora não tá lembrado o nome dele O nome desse personagem Vocês podem criar um nome para esse personagem Sim Dá pra criar um nome pra ele, então A gente cria um nome pra ele, então Que tal a gente colocar o nome dele de... É... É... Já sei, já sei Já sei que nome a gente pode pôr nele Que tal a gente pôr o nome dele de... É... É... Deixa eu ver... Eu não sei Ainda tô pensando bem o nome, né Que nome a gente pode pôr pra ele Eu não sei Ele tem uma máscara É uma máscara que ele tem Ele tem uma máscara Eu vou pôr o nome nele de Alan O nome dele vai ser Alan Alan Que tal o nome dele, Alan? Você errou o nome dele O nome dele é Gangol E é uma menina É uma menina? É uma menina É uma menina Não é menina É menina ainda Eu sou ruim pra adivinhar Olha só, a idade eu não tenho certeza Dessa idade Mas eu acho que é dessa idade Então tenta adivinhar a idade da Gangol Tá bom, tá bom É... Eu já sei É... Vinte... Vinte e seis É... Quase É vinte e cinco Eu acho que é... Ou vinte e cinco Ou vinte e seis Você acertou praticamente Ah, valeu então, né Valeu então, né, amiga É, acertei então Acertou Ó, meu irmão falou aqui Finalmente acertou um, vai, hein Ah, esse personagem aqui? Oh Ih Ih, e agora, e agora, e agora Que personagem é esse? É esse aqui Vai, 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 vai É que eu não sei Eu não conheço esse personagem Você conhece? Você conhece? Matheus, conhece? É É Não? É contra a regra Eu tenho que descobrir sozinho É? O meu irmão falou que tem que descobrir sozinho? Bem, agora vai Eu, eu, eu Ele falou que é contra a regra essa vez Eu tenho que descobrir Eu tenho que descobrir, amiga Eu tenho que descobrir? Tá, tá, tá bom Então eu vou tentar Vou tentar Vou tentar adivinhar então É É É É Ixi E agora? Que personagem é esse? Eu não sei É que eu tô precisando ver mais Pra saber o nome dos personagens, né? Vamos Tá esperando o que? Eu tenho que acompanhar mais aí, minha gente Tenho que acompanhar mais aí, né? Sim Se vocês querem ver o episódio Desse desenho Gente, bota Só botar no YouTube T-Amazing Digital Circus Que vai aparecer Sim É, exatamente É bem legal É É Verdade, né? Amiga Vá Isso mesmo, hein? Então Esse aí Eu vou falar o nome então É É É É Ele Ele Deve ser Um personagem Que acho que gosta de alguma coisa, né? De haver com Eu não sei O que será que ele gosta, será? De fazer Ah Ele Eu não sei o que ele gosta O tempo livre Ele é bem doidinho Ele é bem doidinho na série? Hum Ah, sim Eu vou falar o que o nome dele então é É Amazing Amazing? É É É É isso, né? Errou O nome dele é Kinger Ah É isso aí O nome O nome dele é Kinger Ah, sim O nome dele é Kinger Agora A idade É É A idade dele Tá bom Vou dar uma dica Vocês querem dica? Tá bom Ele foi O personagem que ficou mais tempo Do Digital Circus Então é o mais velho É o mais velho? Ah, então Ele é o mais velho então Do Digital Circus Então É o mais velho Ele deve ter mais ou menos Uns 50 anos, né? Um pouquinho menos Um pouquinho menos É Quarenta e Quarenta e um Ou Quarenta e nove Você quase acertou Ele tem quarenta e oito Quarenta e oito? É, ele tem quarenta e oito Idade então Quarenta e oito de idade então, né? Nossa, passou perto então É Ok 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 Meu irmão quer falar alguma coisa Ok, irmãozinho Tá bom, tá bom Ou qual? Meu irmão quer que eu devinhe um personagem pra ele também? Tá bom Ou qual? Hum Aham Ixi O que que é esse aí? É o Bob? É o Bob? Não sei não Amiga, esse aqui é o Bob do Slab Betelos Ah, não conheço É que o Slab Betelos é um jogo de batalha de luvas O Bob Ele Quantos anos ele tem, será? Eu acho que ele deve ter uns Um Deixa eu ver Parece que ele tem um pouquinho de uma barba ali, né? Não é? No rosto dele Então eu acho que ele deve ser meio velho, né? Eu acho que ele deve ter mais ou menos Uns Sessenta e cinco anos Ele não tem idade, ele é um fantasma Ah, então ele não tem idade É um fantasma É um fantasma O Bob é um fantasma É E essa personagem que a nossa amiga pôs aqui do Amazing Do Amazing Digital Circus Epa O que que tá acontecendo com o personagem que tá deitado aí? Aí O que que é isso? Ó, essa personagem a gente vê que é uma boneca, né? É uma boneca É Você conhece essa boneca, irmãozinho? Então Eu vou deixar pro Matheus falar o nome Então, qual é o nome da boneca, irmão? Qual é o nome? Hum Meu irmão falou que era É O que? É Ele falou que era Requete Requete É É É isso mesmo Você quase acertou É É É É É Sim, é É É É Nossa, foi quase mesmo É É É De evade aqui, ó Precisa de De evade Sim A idade A idade A idade ela tem 30 anos é mesmo em ela tem 30 anos é ok esse aqui é o próximo personagem então olha só o sorrisão dele qual que é o nome dele é bom é meu irmão falou que é bublin aí meu irmão acertou então meu irmão conseguiu acertar aí muito bem irmãozinho irmãozinho agora precisamos saber qual que é a idade dele então qual que é a idade dele ele não tem idade meu irmão falou aí vamos dar um parabéns aí para o meu irmão então em parabéns irmãozinho parabéns aí mas não você é o vencedor aí amiga meu irmão ele venceu ele conseguiu vencer né parabéns irmãozinho mateus a nossa amiga falou aí que você que ganhou aí ó você conseguiu acertar aqui ó palmas para você aí muito bom amiga olha muito bom hein viu pessoal que legal né agora eu já sei ó amiga vavá a vavá aí acertei aí acertei aí muito bom né mas aí aí acertei aí eu consegui acertar né amiga e aí e aí esse personagem tem noivade também mas o nome dele é bobo o nome desse personagem é bobo é é ele deve ter uns 20 anos não e então ele não tem idade sim ah meu irmão falou que tem 25 anos ó 25 anos é ah não de novo meu irmão deixou ele pra pra baixo lá e ajeitou o dedo de novo não é sim nossa é então pessoal então acho que a gente vai ficando por aqui então queria falar muito obrigado a todos os amigos e amigas que acompanhou o vídeo aqui nesse vídeo de hoje que foi um vídeo muito legal né um vídeo muito da hora né e que que tá fazendo mascarado no breaking store eu queria falar muito obrigado pela participação da nossa amiga vavá e obrigado pela participação do meu irmãozinho matheus ah eu tô com preguiça já deu pra perceber até pelo meu rosto aqui já já deu pra perceber mesmo hein então a gente vai ficando por aqui então Deus abençoe a todos vocês e até a próxima se Deus quiser tchau tchau